Eu sempre vi Taxi Drive como uma metáfora. Conforme fui envelhecendo e revendo esse grande clássico do cinema, muitos sentimentos e detalhes foram ficando claros pra mim. Se você observar com atenção, notará a riqueza do filme do início ao fim, principalmente nos momentos em que os personagens não falam ou talvez tenham medo de falar. Mas dá pra notar que eles querem dizer algo. Os olhares e os momentos de silêncio em Taxi Driver são muito bem conduzidos. Além de um certo relaxamento e momentos de tensão, eles também trazem mensagens subtendidas. Porque, pra mim, esse é um dos maiores diferenciais do filme. A sua ambígua humanidade apresentada de forma construtiva e destrutiva. O sabor de Taxi Driver está muito relacionado à representatividade do cotidiano mostrado através dos personagens. O próprio protagonista, Travis Bacow, por exemplo, é uma pessoa repleta de contradições. Aos 26 anos, um ex-fuzileiro vivendo humildemente, sem trabalho ou estudo definido, sem um objetivo certo de carreira, sente-se alienado e com forte desejo de mudança, tentando encontrar algum sentido pra sua vida. Vivendo na solidão e sofrendo de insônia, encontra em seu trabalho como taxista um meio pra tentar aliviar suas angústias e, de alguma maneira, se conectar com as pessoas. Ao mesmo tempo, é um personagem com dificuldades pra se relacionar socialmente, e com uma raiva interna tão pertinente que isto se manifesta em seu desprezo pela sociedade e seus preconceitos raciais. Mas, em meio à violência de sua época, ele é um ser agradável quando tenta conquistar uma mulher ou livrar uma adolescente da prostituição. Travis Bacow tem um forte senso moral que, obviamente, é muito duvidoso, mas que nos deixa com essa reflexão sobre o que é certo moralmente em nossa sociedade. O nosso protagonista carrega em si várias facetas da sociedade. Muitos tipos de pessoas estão representadas em Travis Bacow, seja na revolta, alienação, busca por algo melhor, insegurança, a solidão e o que mais for. Quantas vezes você já sentiu raiva por achar que as pessoas são frias com você? Ou se sentiu desesperançoso com o mundo e talvez isto lhe deixou apático ou magoado, mas ainda assim notou que algo poderia ser feito? Por isto, muitos se identificam com Travis. Por mais que, muitas vezes, ele não seja um exemplo ideal de cidadão. Em outros momentos do filme, vemos a representação da sociedade através de personagens como os companheiros de trabalho de Travis, relatando pequenas histórias de suas vivências e desabafando qualquer assunto, onde um é pai de família com suas responsabilidades, outro é apenas um cara na meia-idade que leva sua vida pouco se lixando com o dia de amanhã. Enfim, temos também no personagem, interpretado pelo próprio diretor Martin Scorsese, um homem casado e inseguro que desabafa no banco de trás do táxi de Travis, que acha que a esposa está traindo ele e acredita que, com a solução machista de matá-la, tudo se resolverá. Temos a personagem chamada Iris, uma adolescente que é uma prostituta, que fugiu da casa dos pais onde tinha um relacionamento conturbado e sempre indignou Travis, que sempre achou que ela deveria voltar para casa e tentar reatar com os pais e ter uma vida juvenil normal. Todos estes exemplos são dramas que muitas pessoas já passaram. Taxi Driver apresenta inteligentemente nuances da vida marginal que não são tão agradáveis, mas que ocorrem em nosso mundo até hoje. O filme tem uma forte inspiração nas vivências do próprio roteirista Paul Schrader, que cresceu sob a rígida educação de seus pais baseados na religião calvinista. E por conta dessa influência, Paul não lembra de ter visto nenhum filme na infância. Seus pais não permitiam, tanto que a primeira vez que se recorda de ter visto um filme foi somente por volta dos 17 ou 18 anos. Fica nítido quando se vê nos relatos do próprio Paul Schrader que esta educação iria refletir posteriormente em muitas revoltas de sua fase adulta. E no início dos anos 70, ele começou a escrever o que viria a ser Taxi Driver, uma época psicologicamente difícil para Paul. Ele chegou a dizer uma vez que começou a escrever mais como uma forma de terapia. Ele acredita que seja mais fácil lidar com os problemas internos quando você os expõe de alguma maneira. Você começa a descobrir coisas que jamais pensou que pudessem existir. E lógico que a arte ajuda neste sentido. Enfim, muitos aspectos do filme foram baseados em pessoas e lugares que fizeram parte da vida do roteirista. Um outro exemplo são as roupas do Travis Bickle, que foram muito inspiradas no modo como Schrader se vestia na juventude. Eu acho muito interessante essa entrega do roteirista em transformar em arte lembranças particulares, como dores, alegrias, angústias, de modo que isso possa vir a ajudá-lo psicologicamente de alguma maneira, e também a quem assiste. Também podemos encontrar essa relação da arte com a vida marginal através da literatura de Charles Bukowski, que assim como Travis Bickle, também não é o melhor exemplo de ser humano. Aliás, o próprio Charles já criticou sua própria conduta em entrevista. Mas, nos livros fictícios de Bukowski, que são muito autobiográficos, por sinal, vemos histórias envolvendo bebidas, trapaças, noites de sono na rua, brigas de bar, momentos de raiva, superações, arrependimentos, solidão, tudo isso através de vários personagens, sejam eles donos de bar, amantes, apostadores, prostitutas e tudo mais. Mas é interessante esses elementos na escrita de Charles Bukowski, porque são vivências que nos mostram muitos aprendizados, e de como muitos tipos de pessoas sobrevivem em meio a um sistema social injusto. Pessoas trabalhadoras, a base que mantém a sociedade, mas não percebe. Sobretudo, a narrativa de Charles evidencia essa falha do sonho americano e de como ele não foi feito para todo mundo usufruir. Muitas histórias são relatos de fracasso, e o próprio book nos mostra como isso pode ser usado como estímulo e aprendizado, e não como uma vergonha a ser escondida nos calabouços da mente. Se você ainda não conhece a obra de Charles Bukowski, recomendo como leitura inicial o livro Misto Quente, que conta o descobrimento da vida nas ruas e o amadurecimento conturbado, sem apoio familiar de Henry Chinaski, que não se encontra nos padrões sociais. E Factotum, que conta o cotidiano do mesmo Aaron Chinaski em seus diferentes trabalhos que passou. Pessoas que conheceu e aventuras alucinantes que o fizeram aos poucos entender a malícia da natureza humana. Tudo escrito de maneira simples, sem firula, com humor ácido bem peculiar, sem o famoso politicamente correto, num ritmo frenético que você nem vê o tempo passar. Além dos livros, Bukowski escreveu muitas poesias também, das quais as que mais gosto são Nirvana, e aqui ele fala sobre como ser um escritor. Vale muito a pena conhecer o lado poeta do velho book. Enfim, eu sempre gostei de histórias que falassem sobre vivências marginais. A grande mídia muitas vezes apresenta uma realidade através de novelas, filmes e comerciais que é tão incompatível com o da grande audiência, que quando aparece uma obra como Taxi Driver, não tem como passar batido e não se envolver com a narrativa. E particularmente, eu acho que Charles Bukowski daria um bom Travis Bacow. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Góis Murdoch, e se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. E acompanhe nosso trabalho nas redes sociais também. No Instagram, postamos vários conteúdos legais. E acesse nosso site, quadrinheiros.com, para conhecer mais os nossos trabalhos sobre cultura pop, HQs, mangás e outras coisas. Muito obrigado.